O que é o Osmar Nascimento? O que é o Osmar Nascimento? A banda Marcelo Ribeiros. E amanhã nós teremos também a Suzy Martins, que representa um perfil daquele balneário, daquele bucolismo de Manguinhos. E representa realmente, de fato, esse perfil musical, aquela comunidade. Quer dizer, o que mais está previsto para esse verão ainda lá na Serra? Giovana, nós tivemos uma preparação muito carinhosa para estar recebendo bem os nossos turistas, os munícipes, aqueles que estarão nos visitando nessa alta temporada. Nós estamos definindo alguns pontos para as atividades esportivas, as atividades musicais e também as atividades culturais. Nós teremos palcos montados para atividades musicais em Manguinhos, em Jacaraípe, em Nova Almeida. Teremos vários pontos de atrativo das atividades esportivas. Na Praia de Carapêbus, também em Manguinhos. Em Jacaraípe teremos três pontes esportivos. Vai ter gente para orientar? Vão ter apresentações ou vão ser atividades voltadas para os turistas, para as pessoas que frequentam essas playas? São atividades que serão programadas para estabelecermos essa interatividade entre o munícipes e o turista. É verdade que vai ter um duelo entre capixabas e mineiros? Faremos vários desafios, tanto no foco da modalidade de big soccer, de futebol, peteca, os mineiros são especialistas em peteca. Estaremos também montando pontes para atividade esportiva de peteca. Na Praia de Solemar, estaremos desenvolvendo atividades com foco nas atividades do mar, como o surf e o bodyboard. Em Nova Almeida, estaremos realizando atividades no campo de grama sintética, que é o futebol de sete. Então, estaremos grandes atrativos para esse período, especialmente em janeiro e fevereiro. Quer dizer que a Serra pretende fazer... vocês estão mudando a programação dessa vez, porque sempre, pelo menos eu sempre noticiei aqui, programações de grandes bandas, grupos que vêm de fora, são atrações nacionais, digamos assim. Agora não, né? É, o foco agora é de muda, né? Vamos valorizar o artista daqui. Nós vamos dar muita ênfase à programação esportiva. E traremos também, para não deixar de perder o foco também, atrações nacionais, né? Já no próximo dia 14. Mas não em grande... Não em grande número, né? Na mesma quantidade. É. No dia 14 vai ter o quê? Nós teremos agora o Michel Teló, que é um ícone do novo sertanejo universitário, lá na Praça, enquanto das Águas. E teremos também o Fala Mansa, no dia 20, em Nova Almeida. Teremos também outros atrativos. No próximo dia 14, nós estaremos recebendo o Freestyle, né? Que é os 10 anos do Freestyle no Brasil, que é o Joaninha e o Jorge Negrete. São especialistas na área do motocross e estarão fazendo belíssimas apresentações também na Praça, enquanto das Águas. Teremos também, no dia 23, o Encontro, comemorando o Dia Nacional do Fusca. Estaremos sediando, né? Uma vasta programação alusiva aos proprietários de Fusca. No próximo dia 23, também, na Praça Encontro das Águas, que é uma atração especial, principalmente para os amantes do Fusca. Beleza. Bom, secretário Osmar Nascimento, muito obrigado pela presença. A gente vai acompanhar. Hoje, em Manguinhos, então, tem atração, tem música de finíssimo gosto para você que não se programou ainda para essa sexta-feira. Muito obrigado, boa tarde. E o secretário vai voltar para detalhar essa programação e outras oportunidades. Boa tarde, João. Bom trabalho para vocês. Obrigado.